E aí galera, estamos juntos com mais um vídeo aí de DVD, hoje vamos gravar aí com uma porca, vamos ver se ela vale a pena, aí vocês dizem nos comentários, esses aí são os itens que vem nela, truque de juraço, receba uma notificação quando alguém se botar seu gancho, já se botando vai receber uma notificação e vai revelar a hora dele por 2 segundos, se você está transformando pelo menos de um gancho pelo menos 32 metros de distância de você, a habilidade faça sua escolha, ativar o efeito está disposto no salvador por 40 segundos, se alguém soltar alguém do gancho que você estiver 32 metros de distância do aquele gancho, vai ativar o estado disposto no cara que soltou, então é bom, Vigília, Vigilância, libera o potencial habilidade de leitura de aulas, uma aura branca destacará todos os geradores em regresso, assim você acabará com a aura amarela, destacará os geradores por 2 segundos, Então, sim, bora para a partida, galera. Começando mais uma partidinha aqui agora, pigarinha, quem não sabe, ela é um Killer Stealth, Killer Stealth, aquele Killer que quando, ela não tem o raio de terror, de indetectável, tipo o Myers-Level 1, as habilidades dela são essas aí, de ficar indetectável, E essa habilidade aqui é uma faquinha com uma, não, em cima da mão dela, sei lá, parece uma Raiden Blade. Já vi gente ali. Beleza, não foquem na gameplay, galera. Opa! Meu Deus do céu! O cara já tacou a pallet aqui, a outra fica rodando em cima de mim, aí eu não enxergo. Hoje não. Vamos usar a habilidade dela. Ó, ela dá esse... Entendeu? Dá esse bust pra frente. Mais um aqui, né? Esse daí que é a habilidade dela. Aí ela coloca armadilha. Armadilha pra quando termina o gerador, galera. Aí ela vai armar, ela explode, entendeu? Os caras não conseguem tirar armadilha. A gente só acha esses cozidos aí, cadê isso? A gente tá pra cá, tudo. Não, ela soltou, ó. Beleza. Agora tu vai morrer. Tem gente ali. Eu vi que ele passou pra direita. Vamos ficar stealth. Pra dar um surpresa, mano. Eu vi que ele passou pra dar um foco. Ih, lerdão, hein? Quebrar essa pallet. Essa pallet é muito boa. Tá rodando aqui, cara. Meu Deus. Qual é que eu não vejo aí? Eu aconselho sempre que eu deixar duas armadilhas pro final, cara. Porque... Eles vão ligar o gerador agora. Eu vou chutar a gem e quebrar a pallet aqui. Pra pontuar, né? Perder, perder, né, galera? O que o intuito é vocês verem se vão gostar da personagem. Mas a gente tenta ganhar, né? A gente tenta sempre ganhar, né? Mas se não for, né? Ver se eu acho mais alguém aqui. Eu vou patrulhar a gem, cara. Melhor coisa que eu faço. Não vou ficar indo lá atrás deles, não. Beleza, os caras não fazem gem, então... É melhor pra mim, né? Já vi ali. Caramba, sei que tava aqui. Olha direito, minha filha. Essa aqui não sabe lupar direito, não, mano. Tá com a perdida, já. Não tô fazendo volta da árvore, não, mano. Meu Deus. Beleza. Agora eu não aconselho quando colocar muita armadilha. Um cara ali, né? É, tornaram gem. Sabia. Armou a armadilha do outro. Armou a armadilha do outro. Tem que lá soltar. Opa, a mira bugou, que eu vou atrás desse cara aqui Acertei ainda Beleza Abraça a palha também Vou atrás dele agora Colocar com as duas armadilhas no final, né, então, vamo lá Tá gravando, tá gravando Vamo lá então, né Eu vi que eles passaram pra cá, estão aqui no finalzinho Já vi Vai conseguir pular Ai, quase, brother Foi beitado aí, foi beitado Já toma esse buscar pé aí, né Eu ia dar um hit nela, mas eu não sei, não Vou atrás do carinho Estava com o estado exposto Agora a gente coloca a armadilha Pra ganhar uma pressãozinha de mapa também É, eu já escutei você, mano Não é, esse aqui sabe jogar, mano Ele fica bem calminho, tá ligado E aí, mano Caramba, cara Me deu um olé Não por muito tempo Ah, você quer me cegar, né Beleza, vem cá, então Pronto Vai nessa Armadilha que já tá armada Era um kill stealth, né, cara É bem boa, cara Essas armadilhas de mapa Os caras perdem muito tempo Pra ter ligado de jogo Isso aqui vai pro basement, cara Só porque ficou tentando fazer looping comigo Terminou mais de um genio Adiantou a armadilha do outro que tá no gancho Quer dizer, do outro que não desarmou ainda Ele vai morrer daqui a pouco Vamos lá, né Os caras tão indo lá soltar, então Killer stealth Os caras não tem hype terror Não tem nada Vou atrás de você, né É óbvio, né E aí, mano Aqui tá com a armadilha Ele vai morrer daqui a pouco Ou já vai morrer no gancho Eu não sei Acho que já morre no gancho É, morre no gancho É, morre no gancho Os caras tão aqui pra trás Não, não, tá não Tá lá Eu vou pegar quem soltou Ele tá exposto, né No caso não é o David King Tá aqui embaixo ainda? Não, saiu já Ele vai ter que tirar a armadilha Então eu não vou perder muito tempo com isso Tá ligado Nossa palte, vai Beleza Ele ficaria bom com o monitor abuse, né Eu acho Acho que já vi lá no fundo Já morri no gancho Ô louco, mano Ela pia pia É bem daorinha jogar com ela Vamos matar aqui dele logo Ô gente, deixa ele morrer Eu vou ficar perseguindo ele Até ele morrer explodido E aí, acontecer isso logo Vai, vai Deixa eu apendurar o outro Melhor Caramba Aquela sumiu, mano Ele deve ter ido pra aqui pra cima, né Provavelmente Caramba, irmão Cadê tu? Vai fora, mano Não chega, gente Agora tô procurando o outro Daqui a pouco ele tá em cima desse cotilho ainda E eu tô perdido Acho que não tá pra cá, não, né Só pode achar descortilho, mano Ele tá em cima desse cotilho Ele vai fugir Só porque eu larguei no chão Beberrou tudo, né Escutei abrindo, hein Não, escutei não Pequenius Deixa eu ver se eu acho A escotilha Antes que ele ache ainda Acabei achando ele Acabei achando ele Vai dar tempo, né Deu Deu Aí, ó Matou os patas Pra quem gostou do vídeo, então, hein, galera Deixa o likezão aí pra nós Eu não usei muito aquela fúria dele Porque eu não curto muito Mas é pra quem sabe usar Ela é bem chata, né Será que fazer um contorninho aqui, ó Certinho, entendeu? Então é boa pra caramba mesmo Já tem curtido, então, hein, galera Valeu, falou e fui Tchau, tchau